Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Espero encontrá-los todos bem! Hoje trago para vocês mais uma maravilhosa receita. Hoje eu vou trazer doce de abóbora. Hum! Gente, pensa num doce maravilhoso! É muito simples e muito fácil de fazer. Vou fazer, vou mostrar para vocês e tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? E os ingredientes para o nosso doce de abóbora são, eu tenho aqui um quilo e meio de abóbora, tá? Já descascada e cortadinha. Vou usar aqui duas xícaras e meia de açúcar. Vou usar aqui cravo, cravo da Índia, ao gosto. E aqui um pedacinho de canela em pau. Então, são esses os nossos ingredientes. Vamos lá? Oi, pessoal! Então, eu vou colocar aqui na panela, tá? Abóbora. A abóbora, né? Agora vou colocar o açúcar. A abóbora, os cravos, os cravos e a canela. Agora vou ligar aqui o fogo e vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui, ele vai juntar a água. Assim que ele juntar a água, eu volto para mostrar para vocês. Já se passaram 15 minutos, tá? E eu juntou essa água aqui, olha. Tá vendo? Então, deu uma enchidinha aqui e vou deixar apurando aqui, tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá? Passou mais ou menos 15 minutos aqui. Já volto. Oi, pessoal! Voltei aqui, olha. Já se passaram mais 15 minutos, tá? E ele já começa, o doce já começa a desmanchar. A abóbora está começando a desmanchar, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou continuar. Esperar mais um pouquinho, deixar apurar. Daqui a pouco eu volto e vou mostrar para vocês. Oi, pessoal! Já se passaram mais 15 minutos, tá? Olha. Tá vendo como ele está? Olha. Então, o doce, ele está pronto, tá? Mas, para o meu gosto, eu vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui. Tá? Então, daqui a 10 minutos eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, olha. Agora está pronto, tá vendo? Olha. Olha que beleza, tá? Então, agora eu vou desligar. Vou colocar no refratário e volto a mostrar para vocês. E ficou pronto o nosso doce de abóbora. Gente, pensa no doce maravilhoso. Muito simples e muito fácil de fazer, não é? Se você gostou dessa receita, eu peço que dê o seu like. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Até a próxima receita. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto